E aí E aí Eu... Se ligado, joguinho Você está escutando o Marcelo? Você está começando com ele? Gente grande. Ganhei as cinco últimas. Ó, eu tô com 493 já de... Vou tirar aqui. Ó, imagenzinha. Não escutam nada. Agora eu escutei. O que que ele fazia isso aqui? Ó. Tchau. 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 No Axe Infinity. Vejo. Endereço do... Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?